Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz E o que me cega e me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz E o que me cega e me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Só uma coisa me entristece O beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada do que eu quero me suprime Do que por não saber ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz E o que me cega e me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Aplausos